Música Eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e essa aqui é a Filó a Filomena Catarina, a minha nova companheirinha e que eu vou mostrar para vocês em vários vídeos aqui no meu canal e a Filó é uma filhote de foxhound americano é a mesma raça da Lola, que é a cachorra da nossa filha Ana e que ficou morando com a gente por um ano, ano passado quando a Ana estava morando em Paris e a gente se encantou tanto com essa raça e com a Lola que a gente quis uma filhotinha para nós também Música E a história do nome da Filó é que é curiosa que eu vou contar hoje quando a Lola estava com a gente, eu comprei essa elefantinha aqui de brinquedo e mostrei para a Ana que eu ia dar esse brinquedinho para a Lola aí a Ana falou que então o nome dessa elefantinha ia ser Josefina e a gente deu o brinquedinho para a Lola e ela adorava brincar só que toda vez que a gente falava com a Lola para ela pegar o brinquedo a gente confundia o nome, eu e o Sérgio e a gente chamava a Josefina de Filomena e a gente chamou a Josefina de Filomena um ano quando a gente resolveu pegar então a nossa cachorrinha o Sérgio falou que o nome dela tinha que ser Filomena que na verdade o nome já tinha vindo antes mesmo dela e é por isso que ela chama Filomena e o Catarina vem daquele desenho, o irmão do Jorel que a namoradinha do irmão do Jorel é a Ana Catarina e tem uma história engraçada porque a vovó Juju que é outra personagem, fala Ana Catarina o tempo todo é muito engraçado, então ela ficou Filomena Catarina é a Filozinha e ela está com a gente já faz agora uns 10 dias e ela é uma graça e ela é uma graça e eu vou contar toda a história dela aqui pra vocês né Filó? fiquem por perto, acompanhem que eu sempre vou postar um vídeo novo dela um pouquinho por vez pra vocês verem pra vocês acompanharem o crescimento dela é isso pessoal aproveitem o vídeo e divirtam-se comigo e com a Filô e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal